Música Nossa muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista. E olha, no próximo dia 17 de setembro acontece aqui no município de Erechim a primeira conferência municipal da juventude e segunda conferência nacional da juventude. Um importante evento que vai abordar diversos temas relacionados a esse nicho de mercado. E só em Erechim, para você ter uma ideia, são mais de 25 mil jovens que fazem parte da nossa comunidade. Vejam a importância desse evento, principalmente para o município de Erechim. E para falar sobre este tema, nós temos como convidados neste programa o assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Erechim, Lucas Faitão e também o dirigente sindical, Diego Terribi. Eu começo esse Câmara Entrevista, nosso amigo Lucas Faitão, para falar um pouquinho, Lucas, sobre este evento que acontece lá no próximo dia 17, a partir das 13 horas, no Sindicato da Alimentação. Boa noite. Boa noite, Gleison. Boa noite, telespectadores, a todos que nos acompanham na TV Câmara. Boa noite, Gleison. para o município de Erechim, porque vai trazer ao debate as políticas públicas a serem tomadas, a serem pensadas para a juventude. Em diversos setores. Em diversos setores. Então, nós temos lá desde a questão do esporte, a questão da saúde, nós dividimos essa conferência em eixos. Serão cinco eixos, né? Serão cinco eixos, né? Desde o desenvolvimento da cultura, da comunicação, o acesso ao trabalho. E nós temos uma questão, Gleison, muito interessante no que tanja a juventude no nosso município, porque nós vivemos aqui uma realidade um pouco diferente do raio-x, digamos assim, na questão nacional. Por quê? Nós temos hoje aqui um avanço nas políticas públicas de juventude no nosso município, que vão numa velocidade um pouco maior do que a do país, né? Porque realmente a situação do país, na última década, tem melhorado na questão da juventude, mas ainda há muito a se conquistar, né? Se nós levarmos em conta, por exemplo, eu trouxe alguns dados aqui do IPEA, em relação a 2010. No Brasil, hoje, nós somos 51 milhões de jovens entre 15 a 19 anos no país. Ou seja, é um terço da população brasileira. Então, é realmente muita coisa. Durante a XIM, são 25 mil, né? 25.297 jovens. Nessa mesma faixa de talha? De 15 a 29 anos. Que é considerado, daí, o público jovem, né? Considerado jovem. O adolescente, então, é menos que isso, né? A faixa etária. Mas, nos dados do Brasil, eu chamo atenção para esses 51 milhões, que apenas, de 15 a 17 anos, por exemplo, apenas 48% estão matriculados no ensino médio. Então, é menos, né? E aí, se comprova aquele dado que você falava, né? Aquela informação que, no cenário nacional, ainda não é o ideal. E, em Erechim, esse número, eu acho que é um... Ele é, ele é superior. Ele é superior. Que bom. 18% estão fora das escolas e o percentual de evasão eleva-se a 66% na faixa dos 18 aos 24 anos. Então, quer dizer, o cara termina a área completa de 18 anos para estudar. Exatamente. Ou por questões de trabalho, né? Que o jovem, ele encontra esse problema. Principalmente a população de baixa renda, né? Então, nós temos um dado aqui, ó. Que 31% dos jovens de 15 a 29 anos, que é esse público aqui, de Erechim, de 25 mil, apresentam renda domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo. Então, quer dizer, o cara deixa de ser uma promessa e passa o seu problema social. Exatamente. Por questões de ajuda dentro de casa, ajuda financeira, né? Por questões também de gravidez na adolescência, que nós encontramos um problema... E aí o cara se obriga a trabalhar. Muito grande, exatamente. Esse dado, para você ter uma ideia, ele é agravado em relação às mulheres e em relação aos negros. 70% da nossa juventude negra sofre com a questão da baixa remuneração no país. Então, são temas que, por mais que nós tenhamos avançado na última década... Você compara o Brasil nos últimos 8, 9 anos, com dados de 2000, que eu também trouxe aqui, depois nós podemos abordá-los. É uma mudança muito grande já. Mas ainda nós temos muito a discutir. Estamos longe, né, do que ser o ideal. E nada melhor do que nós termos uma conferência municipal para debatermos a questão do jovem no município, para sabermos das necessidades do jovem no município onde nós vivemos, para daí sim, né, através daí da conferência estadual, fazermos os encaminhamentos para a conferência nacional e termos, sim, os problemas e as análises feitas aqui de Erechim, levadas à conferência a nível nacional. Então, levarmos os problemas, constatarmos que os problemas de Erechim... Erechim não é uma ilha isolada. Nós não temos, nós não vivemos num lugar onde as coisas acontecem diferentemente do país. Também, também acontecem aqui, mas, como você falava, talvez... Uma proporção, exato, uma proporção muito menor. Até porque, eu peço licença aqui a você, e destacar também alguns programas que o governo municipal tem, em relação à juventude, né. Nós podemos aqui citar essa questão da adesão ao ensino superior. Apenas 7% dos jovens nessa faixa etária cursam o ensino superior. Isso que nós já estamos falando do Enem, que aumentou esse número, que em 2000 era de 3%. E desses 3% dos nossos jovens, perdão, esses 3% dos nossos jovens que ingressavam no ensino superior, né, 0,1% era indígena, né, e menos de 1% era negro. Como eram índices... Então, eram índices que são, na verdade, surreais, né. Você não admitir para uma nação, para um país como o Brasil, uma população de juventude grande, com um número relativamente expressivo, né, e que não tinham acesso a um ensino superior. Então, com o advento do Enem, com o investimento em cima do Enem, com essa abertura do ProUni, nós conseguimos elevar um pouco esse número, né, hoje o pobre, digamos assim, né... Aproxima ele da universidade, né. Você aproxima ele da universidade, você oportuniza ele a fazer um ensino superior. E em Erechim, o nosso governo municipal, elaborou um projeto através do gabinete da primeira-dama, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, o chamado Pré-Enem. E o Pré-Enem, como vocês já devem conhecer, é um curso preparatório para o Enem, onde abrange 600 alunos de escolas públicas. Ele foi... eu lembro que em um dos programas aqui, ele inicialmente ia começar com 450, uma coisa assim, né. E aí, depois, devido à grande procura, né, ele se ampliou para 600. 600, exatamente. Como é que está isso aí, Paulo? O Pré-Enem, ele está funcionando, né, muito bem. Essas pessoas estão se qualificando, exatamente, se preparando. São pessoas que, para você ter uma ideia, se fossem fazer um cursinho particular, para se preparar para o Enem agora, que graças a Deus, diga-se de passagem, as universidades estão aderindo, né, com uma velocidade bem interessante ao Enem. São poucas as universidades no Brasil que ainda não aderiram ao Enem. Mas eles iriam gastar uma média de R$ 1.300,00 para fazer esse cursinho. Então, pessoas que... E isso se ficassem aqui, né, daqui a um pouco. Se vão residir fora, tem todo um... Toda a logística, né. Exatamente. Tem um curso de moradia. Então, é uma economia e, ao mesmo tempo, um investimento na juventude. Vamos ser sinceros, né, muitos desses jovens aí, que daqui a um pouco estão fazendo isso aí, não teriam condições de pagar. As suas famílias não têm condições de pagar. Isso aí é evidente. Mas deixa eu pedir agora para o nosso amigo Diego Terrible, que é dirigente sindical, o que que podemos falar sobre essa primeira conferência municipal da juventude e a segunda conferência nacional, em termos de políticas públicas, você que tem uma forte ligação, né, com a atividade metalúrgica. Boa noite. Boa noite, Gleison. Boa noite, Lucas. Boa noite, telespectadores. Eu quero até comentar, quando o Lucas tem falado dessa questão do número de jovens, né, que existem hoje no país, eu quero levantar essa questão que nos últimos 10 anos houve uma migração em torno de 835 mil jovens que saíram do campo e foram procurar áreas de trabalho, por exemplo. Então, o que dificultava um tempo atrás a gente voltar que o jovem, quando ele queria ingressar numa faculdade, por exemplo, não tinha na região. Então, às vezes, ele tinha que viajar o Estado, às vezes, procurar os principais polos no Estado Porto Alegre, Santa Maria, Caxias. Isso, Pelotas, onde ele podia estar ingressando numa universidade. E aí, saía do campo? Saía do campo, consequentemente, eles acabavam... E não voltavam mais. Não voltavam mais. Quando eles saem, buscam a questão de fazer um ensino superior e não voltavam mais. Então, hoje, a gente consegue já controlar um pouco isso com a questão da Universidade Federal. Aqui em Irixim tem o curso técnico federal que tem aqui em Irixim, que é o... Os próprios cursos técnicos, eles já são voltados para a permanência de forma. Inclusive, o IFET, ele oferece hoje para o município dois cursos superiores já lá. Voltados à atividade, né? Isso, regional. Então, muitas vezes, a gente vê que a falta de trabalho, de projetos e a questão da renda no campo é que fazia com que esse jovem saía e acabava migrando para outras cidades. Eu vejo no meio metalúrgico, por exemplo, pessoas que vêm de cidades menores para Irixim, jovens, na faixa de 18 a 25 anos, nunca tiveram contato com essa área metalúrgica à procura de melhores condições, melhores salários. E a gente se depara com esses problemas porque quando ele chega na fábrica sem formação profissional, ele acaba sendo um meio de exploração, ele não tem muitas opções e acaba sendo uma forma de se usar isso com salários inferiores. Então, essa conferência, acho que ela é importante a gente aproximar esse jovem que está lá dentro da fábrica onde ele vai se manter por 10 anos sem se manifestar. Porque ele não tem o conhecimento, ele está ali, ele está... Não tem alternativa. Não tem alternativa. Ele está fechado ali. Então, acho que essa conferência, ela é importante aproximar, pegar esse jovem, trazer ele para cá, fazer com que ele possa apresentar, de repente, as suas necessidades, as suas demandas, onde a gente pode construir formas, né, levar para nível nacional isso para a gente estar trabalhando políticas públicas para esse jovem. Eu vejo que, talvez, você acompanhou isso de perto, Lucas, eu vejo que, talvez, essa questão da própria Universidade Federal e do IFET, ela se deu, daqui a um pouco, com um processo semelhante, onde se fez uma análise da região, das demandas e das necessidades que se tinha, e aí, você procurou oferecer os cursos, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o pessoal já do Sindiveste e muitos dos cursos técnicos lá são voltados para essa questão do vestuário, né, que é uma demanda que a nossa região tem, né, porque, nossa, olha quantas indústrias nós temos. A nível de, nessa área metalúrgica, Diego, na sua opinião, qual que seria a principal demanda que a conferência pode estar gerando para levar para a conferência nacional? Olha, a questão da formação profissional, né, hoje a gente vê que há uma necessidade muito grande nisso, porque, hoje a gente se depara com as empresas, por exemplo, não só no ramo metalúrgico, mas as empresas da região, essa carência, né, de mão de obra. Em todos, sem menos. É, mão de obra qualificada, então, trabalhar políticas em cima de formação, formação profissional. Construção civil, construção civil, uma demanda também, né? A questão da construção civil, o vestuário já tem um trabalho que está sendo feito, a questão da metalurgia, eu acho que tem um trabalho muito grande que dá para você trabalhar em cima disso, que só venha a ajudar, né, esse pessoal que hoje, na verdade, dá para você dizer que está confinado dentro de uma fábrica e só vai se dar por si. Sem perspectiva. Sem perspectiva. E só vai se dar por si, só vai se manifestar daqui 10, 15 anos, quando já vai ter passado. E quando olhar para trás e ver que daqui um pouco já não tem mais condições de competir com uma geração nova que está vindo, né? Muitas vezes já com sérios problemas de saúde em função do trabalho. Sem as mínimas condições. Exatamente. Muito bem. Vamos fazer um intervalo. Estamos falando sobre a primeira conferência municipal de juventude e a segunda conferência nacional de juventude que acontece no próximo dia 17 de setembro a partir das 13 horas lá no sindicato da alimentação. Toda a comunidade está convidada, né, para ir lá fazer parte desse importante debate. Lembrando que só em Erechim são mais de 25 mil jovens. Então, veja a importância desse evento as políticas públicas que devem ser executadas para esse contingente aí que ultrapassa 25 mil pessoas. Rápido intervalo e já voltamos com mais Câmara Entrevista. Saúde? É bom saber. Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Nós estamos no coração do poder legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Estamos debatendo as questões da juventude. Afinal de contas, no próximo dia 17 de setembro, o município de Erechim vai realizar a primeira conferência municipal e a segunda conferência nacional da juventude. Serão debatidos inúmeros temas relacionados às políticas públicas. Como eu falava no primeiro bloco, são mais de 25 mil jovens em Erechim. Então, veja o tamanho do contingente que essa conferência pretende atingir. É muita gente e muita coisa a ser debatida, muita informação, muita política pública que deve ser focada para essas pessoas. Lucas Faitão, assessor de imprensa do governo municipal. Temos programas, seminários, eventos focados para esse setor? Olha, o governo municipal vem desenvolvendo, desde o início do seu mandato, algumas políticas públicas bem interessantes para a juventude. Eu acho que não cabe aqui a nós falarmos, mas, como você já citou, toda a importância de uma universidade federal na região, principalmente para a Erechim, que foi de suma importância. Mas também eu quero destacar o que foi realizado no gabinete da primeira-dama, a Lu, a Kátia, todo o pessoal, a Cris. Foi realizado há pouco tempo o primeiro seminário municipal de atenção integral ao adolescente e ao jovem. Onde se tratou ali também mais pela parte da saúde, então a questão da gravidez na adolescência, a questão dos cuidados que o adolescente deve receber. Até porque um episódio como esse na adolescência é um freio na vida do jovem. Com toda certeza. Inegavelmente uma gravidez não planejada e sem as mínimas condições financeiras, a gente tem que reconhecer que acaba freando um pouco. Exatamente. Então o governo municipal preocupado com isso acabou desenvolvendo esse seminário. Nós tivemos lá um salão de atos da URI completamente lotado. Nós tivemos uma adesão muito grande das escolas que é de antemão já digo que esperamos nesse seminário nesse próximo sábado também às 13 horas no sindicato da alimentação próxima ao Santa Terezinha. Outra política bastante interessante é a qualificação profissional. De 2009 a 2010 foram 1.173 alunos beneficiados com essa qualificação profissional que o governo municipal em parceria com o Senac e com o Senai vem desenvolvendo no município. Então você aperfeiçoa a qualidade de mão de obra e ao mesmo tempo insere esse jovem no mercado de trabalho. então também é uma atenção muito importante para melhorar a renda desses jovens. Eu acho bacana esse tipo de iniciativa eu lembro que em administrações passadas o pessoal também fazia esse tipo de evento e quanta gente que daqui um pouco que não tinha você aprendeu uma profissão não tinha uma perspectiva de vida e acaba daqui um pouco se encaminhando e aí a gente entra em toda aquela questão da drogadição você dá uma oportunidade para essa pessoa e ao mesmo tempo livra ela do grande problema social. Exatamente uma ótima leitura a questão do ProUCA também na parte da educação se nós formos avaliar são quatro mil laptops que esse governo vai acabar disponibilizando para o seu aluno então uma educação na era digital não pode ser no papel na caneta exatamente então são políticas públicas voltadas não apenas para a qualificação para um município melhor mas que atinge diretamente o anseio do jovem a inserção social do jovem quanto membro ativo dessa sociedade porque nós temos que pensar o seguinte é o que eu quero destacar aqui pensarmos em políticas públicas de juventude é pensarmos num município num estado num país progressista para frente que avance nas questões democráticas nas questões sociais porque o jovem há muito tempo nesse país infelizmente foi deixado no segundo terceiro e às vezes nem lá em quarto quinto plano então eu acho que o resgate dessa importância até os dados nos dizem isso nós temos que ouvir essa juventude e não apenas ouvir mas como construir uma alternativa para essas políticas públicas serem concretizadas de fato queremos deixar claro que essa conferência municipal e o Diego é um grande conhecedor disso por participarmos das reuniões e tal com o pessoal da Secretaria de Cidadania o governo municipal vai estar disponibilizando todas as suas secretarias em conjunto para que esse evento seja realmente edificante seja objetivo o Diego melhor que ninguém sabe que nós não vamos querer ficar no discurso nós queremos dar encaminhamentos interessantes nós queremos realmente fazer a coisa acontecer o jovem não pode ser tratado como símbolo teórico mas está na hora de nós arregaçarmos as mangas e buscarmos o nosso espaço quanto juventude no desenvolvimento da nossa sociedade com certeza até quando a gente estava comentando essa questão da violência estava olhando os dados aqui 38% dos casos com violência é voltado ao jovem 38% é o jovem infelizmente mas eu acho que isso tudo se dá porque na década de 90 não existiam políticas públicas para a juventude então o que acontece que naquele período o jovem que estava vindo estava chegando ele não tinha perspectivas ele não tinha um espaço onde ele pudesse estar atuando e estar trabalhando então por isso que hoje eu acho que ainda se reflete esse número elevado em virtude de um período que não se trabalhava a questão da juventude e a questão das mulheres da juventude feminina então essa questão da juventude é um debate muito forte das mulheres é um debate muito forte que a gente vem fazendo dá para se dizer em todo o estado junto com as centrais sindicais a central única dos trabalhadores aonde que infelizmente hoje as mulheres a renda delas é 70% do que a renda do homem então ainda existe esse preconceito e são as primeiras a serem demitidas então é um problema que a gente enfrenta hoje no movimento na questão do trabalho e a gente tem tentado trabalhar tem trabalhado forte atuar em cima dessa questão onde a gente possa de repente reverter isso e poder equiparar porque ambos muitas vezes exercem a mesma função e as vezes a qualificação da mulher ainda é melhor com certeza bom senhores Diego quero agradecer você pela presença parabéns pelo trabalho e sucesso nessa empreitada que você faz parte Lucas obrigado por você ter vindo aí estar sempre participando nos auxiliando aqui na TV Câmara um pauta um prazer é todo nosso muito obrigado e a você telespectador fica o convite para o próximo dia 17 de setembro a partir das 13 horas lá no sindicato da alimentação fica próximo ao hospital Santo Terezinha fica na rua próxima importante evento lembrando são mais de 25 mil jovens só no município de Erechim então essa primeira conferência municipal e segunda conferência nacional da juventude é sem sombra de dúvidas um evento muito importante hoje nós ficamos por aqui muito obrigado pela sua audiência pela sua preferência pela TV Câmara grande abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri